Zé, como é que a voz do João é um bocado mais alta? Zé, como é que a voz do João é um bocado mais alta? Zé, como é que a voz do João é um bocado mais alta? Zé, como é que a voz do João é um bocado mais alta? Zé, como é que a voz do João é um bocado mais alta? Zé, como é que a voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? A voz do João é um bocado mais alta? Música 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 Música